Continuando com nossa contagem regressiva, onde nós conversamos um pouco mais sobre cada um dos títulos de Resident Evil em comemoração do remake do Resident Evil 3, que sai agora já no próximo mês de abril Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre um dos queridinhos da franquia, Resident Evil Code Veronica que saiu originalmente para o Dreamcast no dia 1º de fevereiro de 2001 Mas antes de nós entrarmos em mais detalhes a respeito desse jogo, quero convidar a todos para se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho O Megapunt trava notícias do mundo dos games e do entretenimento, dando um soco na cara da hipocrisia Se inscreva e fique atento Aqui quem fala é Ness, e hoje nós vamos finalmente entrar aqui em um dos jogos mais famosos E um dos mais queridos e talvez um dos favoritos dos fãs da série Resident Evil Code Veronica diz a lenda que era para ser o original Resident Evil 3 Mas como a Capcom tinha um contrato com a Sony, ela deveria lançar três jogos para o sistema da Sony, o Playstation 1 E aí por isso que lançaram então o Resident 3 E por isso também que o Resident Evil Code Veronica acabou saindo para a geração seguinte Já para o Dreamcast e mais para frente o Playstation 2 E aí Beyond, você acredita aí nessa lenda? Tem alguma verdade por trás? Ou é tipo aquelas coisas, aquelas notícias que aparecem aí anos depois? Porque o pessoal quer achar uma resposta para alguma coisa que na verdade não tem resposta Então cara, pelo que me consta pelo menos, de acordo com os meus conhecimentos, é só uma lenda mesmo O Resident Evil 3 e o Resident Evil Code Veronica, eles meio que foram desenvolvidos concomitamente Tinham dois times de desenvolvimento na época na Capcom e cada um desenvolveu um dos jogos E o Resident Evil 3 foi para o PS1 e o Code Veronica foi para o Dreamcast Que por sinal, ao que tudo indica, a intenção era ele permanecer um exclusivo do Dreamcast Inclusive isso é um dos motivos dele não ter tipo, ganhado um número, digamos assim Porque ele era para ser realmente um jogo exclusivo ali para o Dreamcast Que não ia ter assim grande significância na história mais para frente Mas depois ele acabou se encaixando na cronologia do jogo, na cronologia da saga De maneira oficial e a história dele é uma ponte entre o 3 e o 4 Exatamente, então mesmo ele sendo, digamos assim, o único Resident não numerado Ele faz parte da história canônica dos jogos, correto? Exatamente, exatamente, ele é um jogo canônico A história dele, inclusive, é o estopim para a transformação, digamos assim, do Chris No quinto jogo Mas isso aí a gente vai falar daqui a pouco Exatamente Bom, o Resident e Code Veronica Ele logo de cara, né, Bione? Logo naquela introdução, onde a gente vê a Claire correndo por um prédio Aí já aparece um helicóptero, começa a atirar nela Enfim, é bem parecido com aquelas cenas de ação, né, de filmes de Hollywood Logo ali de cara, já fica, né, bem claro que o jogo teria, assim, um nível de ação Como nunca visto nos outros três jogos anteriores, né? Sim, sim, isso daí na verdade é uma tendência que os jogos foram seguindo, né, mano? Se você for pegar, assim, do primeiro para o segundo, o segundo tinha mais ação Do segundo para o terceiro, o terceiro também tinha mais ação O terceiro para o Code Veronica tinha mais ação Então foi gradual, cara Não é como se, tipo, a série tivesse se transformado de uma hora para a outra, assim Ela foi se transformando aos poucos Os Resident Evil, eles foram se transformando aos poucos Cada jogo subsequente tinha mais ação do que o anterior Então, assim, a maneira que o Resident Evil acabou chegando nos seis, digamos assim, né Aquela coisa espalhafatosa, assim, estapafúrdia Só na abertura do jogo eu tenho praticamente uma explosão nuclear Aquilo lá para mim é totalmente compreensível, dado a história do jogo Sim, sim, e olha só que curioso, né, Biondre? Estava até aqui dando uma olhada nos dados que eu tenho aqui em mão Na verdade, como todo jogo Resident Evil, ele, e principalmente jogos daquela época Ele foi lançado originalmente em 2000, no ano 2000 Só que, lógico, foi lançado primeiramente no Japão E aí depois aqui no Ocidente, em 2001 Ou seja, ele é um jogo que está completando aí 20 anos Esse ano, na verdade, completou, né Porque ele foi lançado em 3 de fevereiro Então, já completou 20 anos Com esses 20 anos aí nas costas, Biondre Você acha que o jogo, ele realmente está velho Não dá mais para jogar ele Ou ele é um daqueles clássicos que envelheceram bem E ainda tem uma jogabilidade gostosa? Olha, particularmente eu gosto do jogo, da jogabilidade dele De como ele envelheceu Para mim ele envelheceu bem Isso não quer dizer que eu não gostaria de um remake Já que estamos aí fazendo contagem regressiva, né, para o remake do 3 Eu bem que gostaria de um remake do Code Verônica Para falar na verdade, eu acho que seria um dos mais interessantes de se fazer um remake Porque o jogo é muito bom Só que ele tem algumas coisas meio mal aproveitadas, digamos assim Porque eu acho que no remake Ia ser, assim, perfeito, cara De, tipo, consertar algumas coisas que eles não fizeram lá Não acertaram tanto assim na mão na primeira vez Então, assim, eu gosto do jogo ainda até hoje Mas que eu gostaria de um remake Apesar de eu achar que ele tem envelhecido bem Eu gostaria, sim Cara, eu também gostaria muito de um remake aí do Code Verônica Até para padronizar, né Já que nós estamos aí vendo um remake de cada um dos jogos originais Que tem essa câmera mais fixa, né Porque a partir do 4 a câmera já começa a acompanhar o personagem Aquela câmera atrás dos ombros Famosa câmera que é usada até hoje em dia Então como esse é um jogo que ainda usa aquela câmera terceira pessoa, né Com aqueles ângulos fixos Eu acho que seria bem interessante padronizar e fazer um remake dele também Sim, também acho Inclusive a time, assim, para fechar, né, cara Porque eles, com esse remake do Code Verônica Eles estariam completando finalmente Tipo, os quatro jogos da série clássica, né Que ainda tinham a visão fixa e tudo mais Eles estariam completando o remake de todos E aí, tipo, para mim, fechou, velho Porque Resident Evil 4, a gente vai falar melhor dele no vídeo dele Mas ele é um jogo que envelheceu bem pra cacete Até hoje é muito gostoso de jogar Resident Evil 4 Então eu não acho que ele precise de um remake Até porque ele teve 800 versões diferentes, né Teve a versão original Depois teve o HD Remaster Depois teve o HD Tremaster Sei lá, enfim Então Eu acho que ele não precisaria de um remake Mas o Code Verônica ia ser muito bom, cara Bom, eu sei que você, né, Bione Você já comentou aí em outros vídeos Que o jogo tem aí uma história Um pouco pastelão, né Explica pra gente aí, Bione Um pouco desse seu raciocínio Por que você acha que o jogo tem, assim, uma história Mais comédia, né Mais caricata aí Comparado com os outros Então eu acho que isso daí é uma coisa de tom, cara É meio complicado, né Porque Veja bem, veja bem Não é como se Resident Evil, antes de Code Verônica Fosse uma, assim, uma obra de arte Sabe, da narrativa Resident Evil sempre foi meio pastelão Desde o primeiro, assim Ele tinha umas coisas bem, assim Meio de filme B, assim Só que conforme os jogos foram saindo Essa identidade, digamos assim Que foi adquirida pelo primeiro jogo Ela meio que foi sendo perdida O segundo jogo, ele se leva Se leva bem a sério O terceiro também E... E ao mesmo tempo, assim Tem um charme, assim Já o Code Verônica, cara Ele, tipo, ele destoa demais, assim Dos Resident Evil anteriores Em questão de tom E diferente do primeiro jogo Que meio que é pastelão Por causa da dublagem horrorosa da época, né Que, novamente Eu acho que é até charmoso No caso dele A questão é de roteiro mesmo, cara A questão é de roteiro A questão é de direção A questão é de... É tudo Então, veja bem Pra começar Vamos partir do princípio De que A pessoa que tá escutando esse vídeo Conheça alguma coisa da história, né Mas Eu vou explicar mesmo assim um pouco O jogo começa com a Claire presa numa ilha Depois dela ser sido raptada E pra começar Né, como você tinha dito O jogo Ele abre com uma cena de ação Totalmente estapafúrdia Dela correndo E um helicóptero tentando acertar ela Inclusive Eles Reproduziram essa cena No segundo filme do Resident Evil Ai meu Deus do céu Eu prefiro não comentar sobre isso Mas De qualquer maneira Essa abertura do jogo Pra mim Ela meio que já indica O que a gente pode esperar Pela frente E aí Tipo Depois de um tempo Coisa vai Coisa vem Você tá ali na ilha E tal Aí você chega no castelo Pela primeira vez Você chega lá no castelo Lá da Da ilha Que seria o equivalente A mansão No final das contas Acaba não sendo Porque O jogo é bem mais dividido Inclusive Isso é uma outra coisa Que mudou bastante Desse jogo Para os anteriores É o level design Mas enfim Aí você chega lá E aí você é recepcionado Encontra o Steve Eu também encontro o Steve Que o Steve é outra pessoa Que realmente faz esse jogo Ser muito especial Porque Eu vou citar aqui Uma cena de exemplo Do Steve Caralho Eu vou citar duas cenas Melhor A primeira cena É quando A Claire Ela fica encurralada Por um zumbi lá E aí o Steve Ele pula Pula a janela Ele quebra a janela Ele pula Ele entra como se fosse Um puta de um badass O cara que usa uma coleira E tem o cabelinho chanel Entendeu? Ele entra com duas pistolas Na mão Aquelas duas pistolas Que você deu pra ele Anteriormente E aí tipo Ele começa a atirar Do zumbi Sem nem olhar pro bicho E aí você fala Nossa esse cara é foda mesmo Aí o cara vai abrir a boca Se quer Isso é o que eu estou falando Mano Puta merda Que voz é essa cara Você não consegue ser badass Como faz dessa Tá ligado Não tem E aí tipo Mais pra frente Depois que você já saiu Do castelo Que você foi lá Da castelo Não da ilha Depois que você saiu Da ilha Que você vai Pra aquela instalação No gelo Se não me engano Essa cena acontece Logo que o avião pousa E aí tipo A Claire Ela está inconsciente E o Steve Está do lado dela E aí Começa tipo A rolar uma musiquinha De novela das oito Aliás Não é nem de novela das oito É de novela das sete E aí tipo O Steve Ele vai Ele vai se aproximando Como se ele fosse Beijar a Claire Enquanto ela estava inconsciente O que está acontecendo O que está acontecendo O que está acontecendo Não estou entendendo Tá ligado E aí tipo Mais pra frente Quando você começa A controlar o Chris Aparece o Wesker Andando na parede Igual o Neil Entendeu E aí ele sai lutando Com uma menina lá Entendeu Que é a irmã do cara Esqueci de dimensionar isso Que o cara Ele finge que é a irmã dele Ai cacete velho Então assim Como eu disse Eu gosto do jogo Eu adoro o jogo Mas A história cara De Resident Evil Nunca foi assim Uma obra de arte Mas ela era bem construída E esse jogo Distuou demais Cara Do tom Do resto da série E assim Eu acho charmosinho Eu acho legal Eu gosto do jogo Mas eu não posso negar Que O jogo é Muito distuante Assim Em muitos aspectos Sabe Parece que ele não tem Muito certeza Do que ele quer ser Em questão de tom Assim mesmo Sabe Ele quer ser um jogo Sério pra caramba Ou ele quer ser Um jogo meio pastelão Que nem o primeiro Sabe Eu não sei Às vezes eu tenho a impressão De que ele não tem Muita noção Do que ele quer ser É cara Você tava falando aqui Das cenas E eu tava Lembrando Dessas cenas Realmente Tem algumas Que são muito Bizarras Muito bizarras Caralho velho É muito bizarro Muito bizarro Agora assim Lógico A gente já conversou Sobre a história Chegamos à conclusão Que é Uma história Assim Bem Sei lá Não sei nem Qual que é o Adjetivo que eu usaria Aqui Bione Mas é uma história Bem interessante Digamos assim Agora A localização Do jogo O jogo Ele é dividido Em duas partes Na primeira parte A gente joga Com a Claire E na segunda parte A gente joga Com o Chris Pra mim Pra mim As duas Localizações Eu entendo Que os caras Queriam diversificar A história A história A ambientação Mas assim Não parece Bem Fora Da caixinha A Claire Ela fica numa ilha É levada Prisioneiro Pela Umbrella Que é uma Corporação Uma empresa Mas mesmo assim Eles tem exército Que prendem os caras É um estranho E é uma empresa Numa cidadezinha Nos Estados Unidos E agora De repente Eles tem até Um Eles tem até Laboratórios Na Antártica Então assim Acho que as localizações Também não ajudaram Muito Né Em criar Um ambiente Mais sério Pro jogo Você não achou Biondi Que teve alguma coisa Errada assim Com a localização Que os caras Escolheram? É na verdade Foi nesse jogo Que a história Começou a ficar Mais viajada Do que o normal Porque como você Falou Começou como Uma Um casinho Estranho De uma empresa De uma Que tinha A sede Numa cidadezinha Dos Estados Unidos Que por sinal Eu não sei se você Reparou nisso Mas aparentemente Raccoon City Nesses remakes Tá bem maior Do que nos originais Já reparei Até pelo fato De até ter metrô Agora em Raccoon City Agora pelo remake Do Resident Evil 2 Então assim Eu lembro que Nos originais Raccoon City Era uma cidade Do interior Pequena Com certeza Não ia ter metrô Lá Raccoon parece Que cresceu Mas De qualquer maneira O jogo Começou a ficar Bem viajada Mas bem viajada Da minha história A partir desse Até pela Assim Começou a ficar Meio sobrenatural Tá ligado Porque tipo Antes disso Você tinha Por exemplo Monstros Que se mutavam Tinha o William Burke Que tinha Ia mutando Por causa do vírus Tinha o Nemesis Que também é uma arma biológica É uma mutação De um vírus Também Aí tipo Nesse jogo Você tem a Tipo a Alexia Que é praticamente Uma deusa A menina Tipo Ela Ela consegue Tocar fogo Nas coisas Com a mente Ela tem Pirocinese Sabe E o Esker O Esker Voltou nesse jogo Por sinal Já que estamos falando Disso Vamos Já entrar Nesse assunto O Esker Voltou nesse jogo Vivinho da Silva E super poderoso A la Neil Entendeu Ele dá Uma Um cacete No Chris Que foi justamente Esse cacete Que o Chris levou Como a gente Tava falando Foi justamente Esse cacete Que ele levou Do Esker Que fez o Chris Ficar viciado Em esteroides Porque aí Ele percebeu Que ele precisava Ficar mais fortinho Porque o Esker Agora Era o super homem Era o Sei lá O Hulk Então Ele precisou Malhar Pelo menos Essa é a motivação Que o Chris teve Pra ficar bombado Daquele jeito Ele precisava Ficar mais forte Por causa do cacete Que ele levou Do Esker O que faz sentido Mas tipo Tá vendo como a coisa Começou a ficar viajada Demais Tipo até agora Era viajada No sentido de Ficção científica Ok Nós temos aí Uma ficção científica Uns monstrinhos Aí tal Algumas mutação E tal Dá pra entender Dá pra suspender As crenças Só que a partir Desse jogo Começou a ficar Muito viajada A história Mas muito viajada Mesmo Assim Não que eu ache Tão ruim Assim Porque Como eu falei Eu acho charmoso Eu não desgosto De nenhum dos Resident Evil Assim Principais Mas eu tenho Mas eu tenho que admitir Que a história Começou a ficar bem doida A partir desse jogo Concordo com você Biond E é por isso Que Eu não sou tão fã Assim do Code Verônica Eu acho que a partir daí Começou a desandar muito Assim Eu acho Na minha opinião Eu acho que o jogo Fugiu totalmente Totalmente O objetivo dele Que era Você ter ali Um jogo mais Voltado pra Pra realidade Né Lógico Apesar que a gente Tá falando aqui De um surto De zumbis Mas mesmo assim Ele ainda Tinha assim Praticamente Todos os elementos Eram reais Ele se passava Em uma cidade Relativamente real Onde uma empresa Fez uma cagada E aí o governo Dos Estados Unidos Vem pra tentar Solucionar o problema Com uma bomba nuclear Tinha ali Alguns personagens Querendo fugir Daquela situação Enfim Era uma história Mais pé no chão No momento ali Depois que eles Decidiram Fazer tudo isso aí Que a gente falou Com o Rô de Verônica Pra mim Começou a ficar Muito bizarro Ficou bem parecido Pra mim Com por exemplo Os filmes do Resident Evil Que também é outra coisa Que eu odeio Não gosto Não gosto Porque assim Não tem nada a ver Com a ideia Original do jogo E você começa A ter ali Alguns tons Muito irrealistas O jogo começa A ficar muito fantasioso Você tem lá A mulherzinha Que ela sozinha É escolhida Ela consegue fazer Um monte de coisa Então aqui também O jogo mostra Alguns toques De surrealismo Que eu não gosto Eu não gosto Então assim Eu não sou muito Fã do jogo Mas eu reconheço Que o jogo tem sim Algumas qualidades Como a gente falou Foi um jogo Foi lançado Para uma nova geração Então assim Os gráficos Até então Eram os melhores Que a gente já tinha visto Ele era Foi o primeiro jogo Da franquia A usar gráficos Totalmente em 3D Então até os Os ambientes Eles eram em 3D A câmera As vezes acompanhava O personagem Você conseguia ver Mudanças No ambiente Enfim Essa era bem interessante Bem interessante Algumas das mudanças Que foram implementadas A trilha sonora Do jogo também Eu acho que foi Muito interessante Muito boa Bem seguindo a linha Ali de Resident Evil Que como a gente Já tinha falado Nos outros vídeos Todos os outros Também tiveram Trilhas sonoras Muito boas E eu acho que aqui Continuou Mas infelizmente Essa questão aí Do surrealismo Uma coisa aí Mais sobrenatural Pra mim Não pegou muito bem Eu te entendo Cara Eu te entendo Perfeitamente Eu concordo com você Aliás Foi bom você ter citado Esse negócio da trilha sonora Porque realmente A trilha sonora é boa E eu quero deixar Registrado o negócio aqui Uma das coisas Que todo mundo fala Todo mundo sabe Que as temas Da sala de save São muito boas Em todos os Resident Evil E a tema da sala de save Do Code Verónica Até hoje É minha favorita Da série inteira Eu adoro A música desse jogo Adoro Adoro Inclusive até nisso Ele é diferente A trilha sonora Desse jogo Ela é mais Principalmente Assim Você pode ver isso Pela A música de save Que eu acabei de falar Que é a minha favorita Ela é bem mais relaxante Do que as outras Todas as músicas São meio relaxantes Mas ao mesmo tempo Meio perturbadoras Eu não sei se vocês Já repararam nisso Esse jogo Ela é muito relaxante Muito relaxante mesmo Eu ficava na sala de save Às vezes só de boa Escutando a música Porque eu adorava a música De vez em quando Eu pego no YouTube Pra escutar ela De tanto que eu gosto Mas cara Você tem razão Eu acho que tipo A partir daqui A coisa ficou meio Começou a ficar meio estranha Tá ligado E tipo Meio que seguiu Foi esse jogo Que tipo Se você for parar Pra pensar Ele meio que Definiu o tom Um dos próximos jogos Porque os próximos jogos Bizarros Algumas coisas que aconteceu É o que a gente vai comentar É ser muito diferente É ser muito diferente Totalmente diferente Em questão de tom Eu diria que ele Ele ditou algumas coisas Ele deixou algumas coisas Mais definidas Digamos assim Para os próximos jogos Exatamente Exatamente Bom Saindo um pouquinho Da história Dos personagens Vamos falar um pouquinho Mais sobre A visão Da criação Do Resident Evil Code Veronica Esse jogo Biond Ele Como nós já tínhamos Falado antes Ele foi Originalmente Lançado Pro Dreamcast E na verdade Ele teve assim Vendas Bem fracas Bem bem fracas Uma das razões Que se fala Do porquê Que o jogo Teve vendas Tão fracas Foi pelo fato Do jogo Não ter um número Ele só se chamar Resident Evil Code Veronica O que fez aí Com que muitas Pessoas Talvez pensassem Que o jogo Fosse um spin-off Mas assim Na minha opinião Biond Eu acho que o jogo Vendeu pouco Porque ele foi lançado Como um exclusivo Do Dreamcast E eu acho Que A Capcom Aprendeu Eles viram ali Tentaram fazer Algo novo Viram que não Deu certo Não teve sucesso E aí então Voltaram com os jogos Voltaram com a franquia Para os consoles Da Sony Você acha Biond Que o fato De Resident Evil Ser uma série Assim tão popular Hoje em dia Se deve Muito ao fato Da série Ter aparecido Nos consoles Da Sony E não em outros Consoles Ah mano Eu tenho certeza Diz Bom Primeiro que Para começar Nos primeiros jogos Eu acho que não existia Nenhum outro console Que conseguiria Reproduzir A visão Da Capcom Para os primeiros jogos Assim Tem um port De Resident Evil 2 Para a Nintendo 64 Que inclusive Acho que a gente Nem chegou a mencionar No vídeo Que é praticamente Um milagre Tecnológico Sabe Eu não lembro O nome da empresa Que fez O nome do estúdio Que fez aquele jogo Mas aqueles caras mereciam Tipo um Oscar De programação Porque os caras Fizeram um milagre Eles conseguiram Tacar Resident Evil 2 Dentro de um cartucho Um Um cartucho E ainda com as CGs Ali Com as cutscenes Então assim Os caras fizeram Uma bruxaria Fizeram o pacto Com o demo Para conseguir fazer O jogo funcionar No 64 Mas assim Eu não tenho dúvidas Disso Até porque Como você falou O primeiro Resident Evil Que não saiu Para um Playstation Que saiu Para o Dreamcast Não foi lá Tão bem assim Das pernas Aliás Aproveitando Isso daí Que você falou Sobre o Resident Evil Code Verônica Não ter vendido Tão bem Eu tenho uma informação Aqui que eu acho Que poucas pessoas Sabem O Resident Evil Code Verônica Ele fez muito mais Sucesso aqui no Brasil Do que lá fora Não sei se você Sabe disso Sim Sim e não Não sabia oficialmente Mas eu tenho Uma percepção Disso Até porque Quando esse jogo Ele foi lançado Eu morava Nos Estados Unidos Como eu já falei Aqui em outros vídeos E realmente Lá Esse jogo Não fez tanto sucesso Como A primeira trilogia E aí muito tempo depois Quando eu voltei Para o Brasil Eu estava vendo Alguma notícia Eu não lembro exatamente O que foi A respeito Da série Resident Evil E assim Muita gente Falando Que o cara O cara O cara tinha falado Só assim Dos Resident Evil Enumerados E muita gente Assim Metendo o pau No cara Que o cara Tinha esquecido Code Verônica Que era o melhor Jogo E blá 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 Entendeu Vendo aquilo Cara Eu admito Que eu achei Assim bem estranho Na verdade Em um dos nossos Vídeos Anteriores Onde a gente Falou Sobre Os lançamentos Do Resident 3 Ou alguma Outra coisa Da franquia Eu não lembro Exatamente Eu lembro que Teve algumas Pessoas Que comentaram Que a gente Estava meio Louco Que a gente Que o Code Verônica Na verdade Era o melhor Jogo da série Enfim E Cara Eu achei Assim bem Estranho Achei até Que o cara Estava zoando Porque Sei lá Falar que é O melhor Jogo da série Eu acho Bizarrice Total Cara Sim Esse jogo Ele tem Uma Digamos que Ele fez Muito sucesso Aqui no Brasil A galera Tem uma memória Afetiva Muito forte Desse jogo Muito forte E muito mais Que lá fora Se você for Parar pra ver Assim Comentários Assim De gringo Não é que Não tenha Gente que Não gosta Desse jogo Mas é Bem menos Do que BR Muito menos Não tem nem Comparação Inclusive Você sabe Que você Percebe Sabe Sabe Como é Que você Tem A garantia De que uma Coisa Fez mais Sucesso No Brasil Do que em Qualquer Outro Lugar Do mundo É simples Você vai Na wikipedia Procura A página Dessa porra Lá Se a página Em português Estiver mais Completa Do que a página Em inglês É porque O jogo Aqui fez Muito mais Sucesso O jogo Seja lá Fez Fez muito Mais Sucesso Aqui Do que Lá Fora Se você For Pegar Por exemplo A página Da wikipedia Do top Gear O jogo De corrida A gente Sabe Que esse Jogo Fez Muito Mais Sucesso Aqui Do que Lá Fora Mas Muito Mais Não tem Nem Comparação A página Do top Gear Na wikipedia É gigantesca Em português Enquanto Em inglês É bem Menor Não tem Nem Comparação A Mesma Coisa Com o Code Verônica A página Da wikipedia Do Code Verônica Em português É muito Mais Completa Muito Mais Detalhada Muito Mais Bem Escrita Inclusive Do que A página Em inglês Que Não é Incompleta Não é Pequena Mas Não tem Tanta Informação Quanto Tem Na Português Então Assim Como a wikipedia É produzida Por usuários Geralmente Usuários Da língua Nativa Pelo Qual O artigo Está sendo Escrito É Assim Uma maneira De você Perceber Que Uma Coisa Fez Mais Sucesso Num Lugar Do Que Em Outros Sabe E o Code Verônica É um Exemplo Claro Disso É um Exemplo Que É um Jogo Que Fez Muito Sucesso Aqui No Brasil A galera Adora Esse Jogo E eu Também Gosto Mas Eu Não Considero Ele Um Dos Melhores Da Franquia Olha Bem Interessante Isso Que Você Comentou Eu Realmente Não Sabia Oficialmente De que O jogo Fez Mais Sucesso Aqui No Brasil Do Que Lá Fora Mas Faz Muito Sentido Pelo Que Eu Já Observei Agora O jogo Em si Né Biond Ele Já Falou Aqui Que Ele Tem Sim Alguns Pontos Negativos Alguns Positivos Mas É Inegável Né Biond Que Ele Foi O Início De Uma Nova De Um Novo Caminho Para A Série Será Que Eu Estou Falando Demais Ou Não O que Você Acha Mas Eu Acho Que A Partir Daqui Do Code Verônica Eu Acho Que Começou A decadência Da Série Resident Evil Ou Você Acha Que Que Ainda Não Né Porque Estou Pensando Aqui No Resident 4 Resident 4 Também É Muito Querido Aqui Pelo Pessoal Brasileiro Será Que A Partir Do Code Verônica Foi Ladeira Abaixo Ou A Gente Ainda Subiu Um Pouco Pro Resident 4 E Depois Começou A Descer Eu Acho Que Isso Depende Muito De Perspectiva Né Porque Assim Para Muita O Resident Evil 4 Todo Mundo Sabe A Gente Vai 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 O Resident Evil 4 É Um Dos Jogos Mais Aclamados De Todos Os Tempos Aclamados Influentes É Um Jogo Extremamente Bem sucedido Tipo Assim É Uma Das Galinhas De Ovo De Ouro Da Capcom Até Hoje E E Mano Mesmo Assim Mesmo O jogo Sendo Tão Tão Bem Falado Tem Muito Fã De Resident Préguo No Caixão Enfim Acho Que Questão De Perspectiva Eu Acho Que Em termo de Narrativa Pode Se Dizer Que Sim Talvez Eu Acho Que A História De Resident Evil Ela Começou A De Gringola Bastante A Partir desse Jogo Mas Em Questão de Jogo De Jogo . Game Play É Meio Difícil Falar Isso Porque As Tendências Que Para o resto da série, foram meramente narrativas, porque em questão de jogabilidade, o Resident Evil 4 foi muito mais, assim, fora da caixinha do que o Code Veronica. Então, não sei, eu acho que isso depende muito de perspectiva, cara. Eu tô ansioso pra falar, inclusive, sobre Resident Evil 4, porque... E dos 5 também, dos 6, de todos eles. Porque eu acho que tem muita coisa pra se falar, mano. Putz, eu já falei isso em outros vídeos dessa série, mas eu vou falar de novo. A Capcom é incrível, mano. É impressionante o tanto de franquia incrível que eles têm. E eu vou te falar que essa, eu acho que... Eu não sei como aconteceu isso, cara. Eu não sei como a empresa que fez Mega Man, que fez Street Fighter, sabe? Que fez alguns dos jogos mais importantes de todos os tempos. Eu não sei como que eles conseguiram fazer uma franquia que, assim, em termos de popularidade, eu acho que... Não tem comparação. Nenhuma outra franquia da Capcom hoje é tão popular quanto o Resident Evil. E eu vou dizer de novo. É a empresa que fez Mega Man, que fez Street Fighter, sabe? Os caras fazem um jogo foda. Os caras revolucionam a indústria. Street Fighter praticamente criou um gênero de jogo de luta. O Mega Man também foi, tipo, um criador de gênero de jogo de plataforma com ação. Então, os caras são fodas. São fodas mesmo. Concordo com você, Biondi. Biondi, pra gente encerrar aqui, com essa onda aí de remakes da Capcom, e a Capcom já tendo deixado claro, né, já falou que pretende trabalhar em outros remakes, incluindo remakes de outras séries, né, eles não falaram quais séries, mas já falaram que querem sim trabalhar em remakes. Mas, tirando aí o nosso desejo, é lógico que a gente gostaria de ver. Já falamos aqui, gostaríamos de ver um remake. Mas você acha que, por toda a história, né, por trás do jogo, pelo jogo ser um dos jogos mais queridos fora dos Estados Unidos, aqui no Brasil, por exemplo, por vários desses fatores que a gente conversou, você acha que a Capcom vai lançar um remake dele ou não? Ou seja, não teria muito sentido, não faria muito sentido nos termos financeiros pra empresa? Olha, mano, eu até antes de sair esse... Bom, não saiu ainda, né, mas até pouco tempo atrás, eu tinha certeza absoluta que eles iam acabar fazendo um remake do Code Verônica. Mas, recentemente, eu ouvi dizer... E é claro, você tem que pegar essas notícias e tacar um grãozinho de sal nelas, né, porque não se sabe, né, nunca se sabe. Mas eu ouvi dizer que a Capcom não planeja fazer remake do Code Verônica ou de nenhum outro incentivo, porque agora, na verdade, eles queriam partir pra outras franquias. Eu espero que isso não seja verdade. Eu não acho que faça sentido, porque por mais que o Code Verônica não seja um puta de um jogo que fez sucesso lá fora, como fez aqui dentro, né, não vendeu tão bem assim quanto outros, A verdade é que se tem uma coisa que a Capcom anda fazendo bem ultimamente é remake, e eu acho que eles tinham que capitalizar em cima disso daí. Eu acho que eles tinham que, tipo, botar pra fuder mesmo, entendeu? Manda aí um remake de Dino Crisis também pra nós, estamos aí, porque... Eu não sei, cara, eles estão, assim, num pique, tá ligado? Eles estão num momento interessante. Eu acho que se eles cortarem isso daí, assim, eu não sei se vai ser tão interessante. Claro, você vai falar, ah, mas viver só de remake, tem que fazer coisa nova. Mas a questão é que esses remakes, eles são tão radicalmente diferentes dos primeiros jogos, né, dos jogos originais, que eles são coisas novas. O Resident Evil 2 Remake, ele é muitíssimo diferente do primeiro jogo, pra você falar que ele não é novo. Ele é muito novo, ele é novo pra cacete. Inclusive, eu vou te dizer que ele é mais original do que muito jogo novo aí que tá saindo agora, então... Que não é remake. Então, sei lá, mano, por mim, eles podiam ficar nessa daí por muito tempo. Se eles vão ficar, aí eu não sei. Eu tava com a certeza de que sim, até ouvir essa notícia. É, eu também venho escutando, né, venho lendo essas notícias aí, Biondi, e eu tô no mesmo barco que você. Eu gostaria muito, mas não sei se realmente a Capcom vai querer fazer um remake do Pô de Verônica. Que pra mim, apesar de eu não ser tão fã do jogo, pra mim eu acho que seria uma grande decepção. Aquele negócio, né, já tá com a mão na massa, pô, faz logo, entendeu? Já tá com a engine feita, já tem os assets, já tem tudo pronto. Então é só mandar bala. Mas vamos ver o que que a Capcom vai decidir aí. Lembrando que o remake do Resident 2 lançou o ano passado, um ano depois vai tá saindo o remake do 3. Então assim, se os caras decidirem fazer, não vai demorar tanto assim pra gente ficar sabendo. Então deve sair alguma notícia aí já nos próximos meses. Mas, eu diria talvez aí até o meio do ano. Vamos ficar na expectativa, hein, Biondi? Pois é, cara, pois é. Pra você ver como você falou, né? Seria fácil pra eles, porque, tipo, a protagonista do primeiro Pô de Verônica, a maior parte dele é a Claire. E, mano, ele já tem a porra do modelo do personagem pronto, que eles usaram no Resident Evil 2. É só dar uma bimbada ali, melhorar um pouquinho, uma textura aqui, uma textura ali, o modelo tá pronto, cara. Vamos aproveitar isso aí, caramba. Exatamente. Bom, de qualquer jeito, pessoal, essa é a nossa opinião, as nossas lembranças aí do Resident Evil Code Verônica. Mas nós também gostaríamos de saber muito qual é a sua opinião sobre o jogo. Se você faz parte desse grupo, né, de brasileiros que gosta, que é muito fã do jogo. Se você for, deixa aí nos comentários pra gente. Vamos conversar sobre o assunto. Gostaríamos também de ouvir as suas histórias, o que vocês lembram aí desse jogo. Que, apesar de não ser um dos meus favoritos, ainda assim é um jogo de muita qualidade. Deixa aí nos comentários e bora conversar. Quero aproveitar também mais uma vez pra convidar a todos para se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. Fazendo isso, vocês continuam ajudando o Megapunt a continuar crescendo. E como sempre, agradeço pela sua visita, sua visualização. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho